Pessoal, nesse bloco a gente vai falar, agora olhando para aquele modelo mental, passo a passo no desenvolvimento dessa relação processual, do nosso primeiro grande desafio, que é a nossa visão a respeito da petição inicial. Então, para a gente fazer esse estudo, vem aqui comigo, olha lá, eu destaquei em vermelho de onde a gente parte. Então, o nosso ponto de partida é olhar para essa petição inicial, onde se manifesta o exercício do direito de ação da parte. Essa petição pode ser apresentada de qualquer forma? Por óbvio que não. Há uma série de requisitos que irão passar pelo nosso controle para evitar o desenvolvimento da relação processual com algum defeito, algum vício nessa petição, que impeça o juiz, lá na fase decisória, de dar uma solução adequada ao conflito. Então, vamos lá, vamos olhar os requisitos da petição inicial, fazendo comentários sobre a nossa estratégia de atuação ao fazer a admissibilidade dessa petição. A gente precisa entender que o nosso papel, pelo princípio da inércia ou da demanda, o Estado se mantém inerte. Ele será provocado pelo exercício do direito de ação e essa petição irá ser distribuída por vontade da parte. E a partir dali, se o processo começa por iniciativa da parte, o artigo 2º do Código vai dizer. Mas ele se desenvolve por impulso oficial. Traduzindo isso, é o nosso compromisso, o nosso dever de fazer essa marcha do processo acontecer. Então, vamos olhar agora na visão. Vou fazer uma admissibilidade dessa petição. que cuidados eu preciso ter. Então, para isso, vamos fazer aqui a abordagem dos pontos sobre os requisitos da petição inicial, que estão lá no 319. O primeiro requisito que o Código vai estabelecer é que a petição apresente o juízo a que é dirigida. Minha pergunta aqui, uma reflexão. Se você se deparar com a petição inicial sem a indicação do juízo a que é dirigida, isso vai exigir a gente determinar... Porque, veja, é um requisito que está no 319. Por isso, essa primeira pergunta. Isso vai nos exigir determinar uma emenda à petição inicial? E a resposta é não. E é não pelo próprio sentido da existência desse requisito. E para isso, a gente precisa olhar o contexto em que o código foi elaborado. É um código de 2015 em que a gente estava na transição do modelo do processo físico para o modelo do processo eletrônico. E quando a gente olha lá no modelo físico, a parte, ela endereçava essa petição porque havia uma intervenção já dos nossos órgãos auxiliares no sentido de respeitando a indicação que era feita naquela petição para o direcionamento para a fixação de competência. Então, ela está relacionada intimamente à ideia de competência. Agora, a parte no processo eletrônico, toda essa logística inicial, ela é alterada. Porque o próprio advogado, ou quando a parte tem o juiz postulante ela própria, que irá apresentar e fazer a distribuição dessa petição inicial. Então, não há nenhum sentido prático. E a visão instrumental do processo, não haveria nenhum sentido prático em determinar a emenda à inicial. que a escolha entre os órgãos competentes pela parte, no momento da distribuição, ela supre essa ausência. Isso significa, embora o cabeçalho não indique expressamente o juízo a qual é dirigida a petição, a distribuição por si só, ela revela essa escolha. E aí o juiz vai fazer o controle da competência. E é importante a gente, na nossa visão de atuação de admissibilidade, aqui já surge o primeiro desafio, que é olhar as regras de competência e eventual violação de uma regra de competência absoluta, em regras, são regras de competência absoluta, aquelas relacionadas à pessoa, à matéria ou à função. Então, quando a parte viola essa regra, que é de natureza, de ordem pública, de controle oficioso do juiz, ele poderá já, nesse sentido, determinar a redistribuição desse processo, declinando dessa competência ao juízo, que é naturalmente competente para aquela matéria. Então, esse é o primeiro desafio. Mas lembrar que a gente não vai precisar determinar a emenda nessas situações. Lembrar também que, nesse momento, se a regra é de competência relativa, o juiz não deve, a rigor, fazer o controle de ofício. Embora a gente vá se deparar com alguns entendimentos no sentido de que, mesmo sendo uma regra de competência relativa, em regra territorial, ela, em algum sentido, poderia violar um princípio maior, que é o princípio do juiz natural. Então, é um debate que está aberto, em que alguns magistrados têm tido essa interpretação, que a escolha aleatória de um juízo territorialmente, que não tem nenhuma vinculação com aquela lide, ela violaria um princípio constitucional, que é o princípio do juiz natural. Ok? Então, esse não vai ser o nosso maior desafio. Desafios começam a partir do segundo requisito. E aí vai vir um tripé que a gente chama de elementos da ação. Quais são os elementos da ação? São os elementos que definem aquela ação. São as partes que são os elementos subjetivos, ou seja, o conflito envolve quais sujeitos, quem são os sujeitos dessa relação de direito material. Eles refletem as partes no processo, esse vai ser o primeiro desafio. Além das partes, a gente vai ter a causa de pedir e também o pedido. Quando a gente olha na perspectiva das partes, qual é o desafio ao fazer a admissibilidade da petição inicial? Nesse plano subjetivo, nós vamos ter, primeiro, avaliar essas partes olhando os pressupostos processuais relacionados a essa parte. Então, primeiro, a gente vai ter que avaliar. Essa parte tem capacidade de ser parte, ou seja, ela é sujeito de direitos e obrigações na esfera civil? A gente sabe que a pessoa natural, ela assume a personalidade, a personalidade vai ser o marco para essa condição de ser parte, embora o código ponha a salvo os direitos do nascituro. Então, a gente vai ter que olhar essa primeira aptidão de ser parte no processo. A gente sabe que algumas pessoas não têm a personalidade jurídica, mas o código incorpora o que a gente chama de personalidade judiciária, que é a aptidão para figurar como parte numa relação processual. Exemplo, o espólio. O espólio, nós não vamos encontrar uma personalidade jurídica, tão somente judiciária, dando essa autonomia para que ele venha participar da relação processual. Então, primeira visão, enquanto pressuposto processual, ela pode ser parte, ela é sujeito de direitos e obrigações, ela é um sujeito capaz de assumir direitos e obrigações, se a gente responder que sim, a gente passa desse primeiro requisito. Mas não para por aí. Além de ser parte, nós vamos ter que olhar a capacidade de estar em juízo. Então, se a gente pensar no menor, então, uma criança, ela tem capacidade de ser parte? Sim, que ela tem capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações. Mas ela tem a capacidade de estar em juízo? Não. Ela precisa estar assistida ou representada. Então, dentro de uma situação como essa, a gente vai ter que verificar se ela está regularmente ali representada, se a pessoa jurídica está ali devidamente representada conforme os seus estatutos, o seu ato constitutivo. Esse é o nosso segundo desafio. Se você for olhando partes, quais os meus cuidados, eu estou desenhando aqui um passo a passo. E o terceiro é a capacidade postulatória. A gente vai encontrar algumas situações, lá no sistema, por exemplo, dos juizados, em que a própria parte tem a capacidade de postular em juízo. Mas essa não é a regra que quando a gente olha para o procedimento comum, quando a gente olha para o desenvolvimento dessa relação no sistema tradicional de justiça, em regra, a parte não detém a capacidade postulatória. Ela detém a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, mas ela não detém a capacidade de, em nome próprio, assinar a petição de postular, porque isso exige uma qualificação profissional do, no nosso caso aqui, o profissional, o advogado habilitado perante a OAB. Exceto quando a própria parte ela já detém também essa capacidade postulatória por, coincidentemente, ser advogado, estar no exercício profissional. Então a gente vai para esse sentido verificar se a par, se a petição, ela vem assinada, ainda que eletronicamente, porque esse é o nosso novo contexto, por um advogado, se ele está regularmente constituído pela parte como o seu representante. Então para isso a gente vai aferir a procuração, olhar naquele documento para verificar se ele efetivamente detém essa condição de atuar representando os interesses ali da parte altura. para por aí, Jaider? Não. Então, se a gente olhou pelo aspecto do pressuposto processual, capacidade de ser parte, fechando, né, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória, a gente também terá que fazer uma leitura dessa parte olhando a condição para o exercício do direito dessa ação. E qual é a condição? Que ela seja uma parte legítima. Então se a gente olhar para o STJ, em termos de condições da ação, ele adota a teoria da asserção. Numa visão prática, a gente olhando o nosso processo, qual vai ser o nosso dever nessa admissibilidade? Teoria da asserção significa eu preciso olhar a causa de pedir. Eu não consigo valorar a legitimação da parte para figurar nessa relação sem ler a causa de pedir narrada. Agora, a teoria da asserção, ela diz, das assertivas na petição inicial, mais especificamente na causa de pedir, é que eu extraio a legitimação para estar no polo ativo e passivo. Pouco importa se no curso da relação esses fatos vão se confirmar ou não, porque tudo isso será um desdobramento que vai repercutir na análise do mérito. Se esses fatos não se confirmarem, possivelmente aquele pedido será julgado improcedente. Então, para olhar a legitimação da parte, eu vou ter que aferir a titularidade dela frente a esse direito invocado. em síntese significa olhar aquela narrativa e responder quem está no polo ativo e no polo passivo titulariza a relação de direito material que está em debate porque a regra é a legitimação ordinária. Então, eu venho em nome próprio defender um direito próprio e contra no polo passivo aquele que eu alego ser o violador do meu direito, aquele que titulariza essa relação que a gente vai debater neste processo. em algumas situações a lei vai trazer e aí veja que somente a lei legitima uma atuação extraordinária que alguns sujeitos que vão vir em nome próprio nessa petição defender o interesse de terceiros. Então, esse é um papel muito comum, muito recorrente do Ministério Público. A gente vai ter o papel, por exemplo, também das associações. Então, a gente vai encontrar uma autorização decorrente da lei para que aquela associação venha em nome próprio enquanto associação defender interesse de terceiros. Quem seriam esses terceiros? Os seus associados. Mas lembrar que a legitimação extraordinária ela sempre vai decorrer de uma autorização legal. Então, esse é o nosso segundo desafio. É olhar a legitimação e não havendo essa identidade quanto à titularidade do que está afirmado. E quem compõe o polo ativo e o polo passivo o juiz deverá determinar a correção se possível. Quando o erro é na legitimação ativa a gente surge já um problema que vai nos remeter em regra própria em deferimento dessa petição inicial. Porque não há como o juiz compelir alguém a agir a exercer esse direito de ação. Então, se o titular da relação processual ele não figura no polo ativo olha que interessante o juiz não pode mandar emenda para vir um terceiro sujeito a assumir a titularidade daquela ação. Lembrar o Estado é inerte. Então, numa situação como essa o juiz já logo no início vai indeferir essa petição inicial por uma questão relacionada a uma exigência processual que é a legitimação daqueles que figurarão nos polos da ação. E aí não para por aqui ainda. Após essa abordagem no foco do atendimento dos pressupostos que é a capacidade da parte a gente vai analisar a legitimação dessa parte e tudo isso estando reunido e regular significa que aqueles sujeitos da relação podem figurar. E aí o passo final agora instrumental do processo essas partes precisam estar identificadas de maneira adequada e para isso o código vai exigir que a parte apresente a completa qualificação e olha aí no slide eu coloco com nome prenome estado civil existência de união estável profissão cpf ou cmpj endereço eletrônico domicílio e residência no processo no modelo 100% digital inclusive o endereço eletrônico ele torna-se um elemento essencial inclusive para as comunicações mas aqui esses elementos de qualificação vão individualizar o cuidado que a gente precisa ter na parte autora a gente sempre como regra vai exigir essa qualificação completa e se ela não estiver isso enseja a possibilidade de determinar uma emenda a petição inicial agora olhando para o polo passivo o código numa garantia do acesso à justiça uma visão constitucional ele diz que o juiz não deverá indeferir essa petição e impedir o desenvolvimento dessa relação processual quando por alguma razão a parte não detiver as informações para a completa identificação e qualificação da parte ré o exemplo claro disso é uma ação possessória então em muitas situações na ação possessória ele vai conseguir narrar dizer quem está ali esbulhando a sua posse mas ele não tem os dados identificadores e não há nem condições de se exigir que o autor vá lá ao esbulhador e fale entrega sua identidade que eu preciso colher todos os seus dados então essa individualização do sujeito da relação poderá ser feita por cooperação do próprio estado por meio do seu auxiliar de um oficial de justiça que ao momento de citar aí após a citação não há como a gente ficar nessa indefinição então juiz se a gente for despachar dizer cite-se devendo a atentácia oficial de justiça da necessidade de colher todos os dados para a completa qualificação individualização dos sujeitos dessa relação processual por óbvio ainda que o autor não qualifique ele terá que trazer dados suficientes para que possam ser qualificados os sujeitos contra quem ele pretende exercer aquele direito de ação então esse nosso cuidado polo ativo sempre a gente exige a qualificação completa na parte no polo passivo isso não é uma condição insuperável para admissibilidade dessa petição inicial depois a gente chega aí na causa de pedir então a leitura adequada da causa de pedir eu digo sempre é uma visão instrumental eu preciso compreender esse conflito na sua narrativa de maneira completa é uma visão do juiz que precisa individualizar quais são os fatos que circulam aquela relação aqueles fatos determinantes numa narrativa lógica para que haja uma conexão direta com o pedido porque não são elementos estanques se a gente olhar as partes para análise das partes de alguma forma eu preciso principalmente na legitimação entender qual é a narrativa de todo o conflito então precisa ser uma narrativa clara e para isso a gente vai ter um desdobramento na causa de pedir a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota então há entre os doutrinadores inclusive uma divergência do que seria a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota eu gosto de explicar isso olhando a nossa perspectiva de leitura dessa petição inicial então causa de pedir remota é a gente olhar lá onde nasceu o conflito que é uma narrativa é uma situação fática é um fato que depois terá um desdobramento jurídico então são os fatos a parte narrar esse fato é lá onde ele nasceu é a causa de pedir remota essa narrativa precisa estar muito adequada esses fatos geraram uma consequência jurídica então vem os fundamentos de direito então ele vai na sua visão falar qual é o desdobramento qual é a consequência jurídica advinda daquele fato que o fato em si só seria insuficiente para admissibilidade dessa ação ele precisa revelar qual foi a consequência jurídica e eu dou um exemplo um acidente de automóvel a causa de pedir remota até a narrativa da dinâmica daquele acidente mas isso por si só é suficiente não ele precisa dizer qual foi o desdobramento à luz do direito daquele fato que vai ensejar o exercício da sua pretensão então ele vai narrar o fato e vai dizer a consequência jurídica daquele fato é que não houve pela parte causadora do acidente o reparo dos danos que ela me causou então ela me causou danos e essa é a razão do desdobramento jurídico e aí vem a causa de pedir próxima porque o código civil ele assegura o direito à indenização àquele que sofreu dano dessa natureza então veja narrei o acidente disse qual é o desdobramento a consequência jurídica dele que foi a geração de um dano não indenizado pela parte como premissas para que eu formule o meu pedido a minha pretensão que é a condenação dele da parte indicada ali como violadora do meu direito a condenação dela a reparar os prejuízos que ela me causou e aí vem um debate importante o juiz se vincula à causa de pedir como integralmente o que a gente precisa interpretar é que o juiz se vincula aos fatos então o juiz na solução não poderá criar novos fatos aqueles fatos esgotam o limite da sua atuação agora a consequência jurídica pretendida pela parte por exemplo nesse caso que é a indenização essa é a consequência jurídica que ele quer que é o fundamento jurídico da sua pretensão isso não se confunde com a vinculação do juiz ao dispositivo legal aos dispositivos normativos que a parte utiliza para vincular a sua pretensão então dê-me os fatos que eu te dou o direito então dá-me refacto dá-me tive juiz o juiz conhece o direito então o que ele precisa tão somente é essa consequência jurídica que seja revelada que foi a geração do dano agora um exemplo se a parte narrou que o amparo jurídico seria para a indenização o código de defesa do consumidor uma relação objetiva mas na realidade o juiz entende que aquilo não é relação de consumo e se resolve pela responsabilidade subjetiva do código civil poderia haver aquela indagação o juiz pode resolver isso fora do limite lá do código de defesa do consumidor se a narrativa dos fatos foi apresentada adequadamente o debate da consequência jurídica a causação do dano o juiz ele não está vinculado quanto a causa de pedir a causa de pedir próxima ou seja que essa indicação jurídica dos dispositivos legais mas vou fazer aqui uma ressalva importante de algo que a gente tem negligenciado quando a gente foi estudar o saneamento e organização o código estabelece dentro desse modelo colaborativo cooperativo integrativo de todos os sujeitos que até as partes possam fazer delimitação consensual dos fundamentos de direitos sobre o qual o juiz irá se debruçar na construção da solução jurídica isso é bastante polêmico a gente não tem visto isso ser utilizado um desdobramento prático no dia a dia mas é um ponto de atenção ao olhar essa causa de pedir então a narrativa eu sempre oriento ao fazer uma análise da petição inicial a gente não tem que ter a preocupação de mandar determinar a emenda aquela petição inicial pelo fundamento jurídico não estar consistente não estar coerente com o nosso entendimento inicial sobre qual seriam os dispositivos que melhor regulariam agora a gente precisa ter um cuidado um olhar muito especial quanto a narrativa dos fatos essa compreensão que o juiz não vai poder se afastar dessa narrativa sob pena da sua decisão inclusive se padecer de um vício de ser ultrapetita ou extrapetita quando ele vai utilizar-se de fatos que não estão no debate jurídico para construir uma solução seria uma solução fora do âmbito jurídico permitido na sua atuação gente com isso a gente vai fazer uma pausa nesse bloco dar uma continuidade no próximo ainda falando dos elementos e a gente vai introduzir o próximo bloco falando do elemento pedido o próximo o próximo Obrigado.